Onde está o Recife? Eu trabalhei no mato, trabalhei no Carrefour. Prioridade, onde está o Recife? Tem lugar a adequar a vigilância sanitária, ela oprima isso. Você está para ver o carro, posso falar com certeza. Aquele ali, olha. Você pode ter certeza. Vim, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Onde está o caminho? Tem um cara que trabalha para o Friboi. É Friboi, é carne confiável mesmo. Olha lá, os caras estão metendo louco na Friboi. Olha lá, parece um caminhão de ML. Como cai avião assim, as pessoas ficam tudo cortadinhas, igualzinho. Os caras vão lá, protegem, fingem que está limpinho. Olha lá, come essa porra de Friboi, mano. Olha lá. Olha, está o mercado aqui ainda. Só podia ser, né mano? Supermercado São Rock, mano. Supermercado São Rock, mano. Com vergonha, uma flagrante aqui, mano. Nossa, mano. Nunca mais compro carne nesse lugar, velho. Você é louco, tio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.